Um conhecimento passado de geração em geração, fonte de renda e símbolo de orgulho à cultura indígena. Eu quero que a nossa cultura não venha a desaparecer com o passar dos tempos. São 20 alunos, cada um deles vindo de uma turma do segundo e terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Manuel Ribas. Uma semente do artesanato foi plantada e regada para dar frutos na nova geração. O convite para atividade é do projeto Primeira Feira de Literatura, da Biblioteca Municipal. A partir disso, dois membros da tribo indígena Kaigang de Santa Maria vieram compartilhar conhecimento e, além das técnicas, a cultura. No primeiro momento, a gente apresentou o que significa o artesanato para nós, para nós caingang, para nós indígenas. Então, foi explicado, foi passado para eles, em questão do material, de onde é que a gente tira, de que forma a gente, de que tempo a gente pode tirar também, porque não é qualquer tempo que a gente pode tirar, de que forma a gente pode tirar, para também continuar tendo esse material ao longo do tempo. A prática conquistou os participantes. Foram quatro cipós na horizontal e quatro na vertical, formando uma cruz. Aí tem um cipó principal, que é quando tu vai fazer todo o trançado aqui em volta, formando o círculo da base principal. E depois tu vai subindo. Tipo, tu faz primeiro por dois, né, porque tem os quatro. Aí tu trança para os quatro, depois tu trança por um e vai subindo outra cestinha. Quanto tempo? Um dia e meio, dois dias. Elas já aprenderam desde o primeiro dia, daí isso que importa, né, a vontade delas de querer aprender, né, daí isso que importa. Se elas continuarem com mais aulas, elas iam pegar perfeição. Cada processo tem um tempo, tanto para tirar esse material da natureza, quanto para produzir e chegar na peça final. Aqui essa mensagem é passada através do passar e entrelaçar, chegando num filtro dos sonhos. É incrível, é incrível. É um trabalho jamais explicado, porque às vezes a gente passa no calçadão e eles estão vendendo e a gente nem tem noção de quanto trabalhoso que é, né. E aí